Se aproximando aqui do palco, a cavalaria trazendo a bandeira nacional, a bandeira do Estado da Paraíba e a bandeira do município do Iraúna, representando aí o nosso grito de independência. Aqui trazemos de modo representativo, uma charrete trazendo aí a Leopoldina, uma figura ilustre, muito importante no processo da independência do Brasil. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Se aproximando do palco, as balizas vencedoras do concurso municipal de balizas. Temos aqui as nossas cinco principais balizas. Cinco balizas do município representando o reinado perigo monárquico imperial brasileiro. Aplausos Aplausos E aí a nossa banda secretária Jesus Maria José, que faz uma belíssima apresentação da noite. E aí os professores da creche trazendo os quatro artes, coletizando as cores da bandeira nacional. Todas as artes do Brasil, que foi desenvolvida pelos tegros que foram trazidos na África e aqui, se firmaram e criaram a sua história. A banda. A banda. A banda. A banda. A banda. Se aproximando do palco, o quarto pelotão da escola Anandias Alves de Figueiredo, representando a coluna Prestes, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, foi um movimento revoltoso, organizado por tenetistas que percorreram o Brasil entre 1925 e 1927, composto por 1.500 homens, percorreu cerca de 25 mil quilômetros, através de 13 estados do Brasil, saíram em marcha pelo interior do Brasil na defesa de seus ideais revolucionários. A recepção dos membros da coluna Prestes nas cidades do interior em que passava era diversa, enquanto em alguns locais eles eram recebidos como heróis, em outros eram recebidos de maneira fria e desconfiada. Na coluna Prestes também encontramos uma figura marcante, figura de Virgilino, Ferreira, da Silva, o Lampião, o cangaceiro mais odiado e ao mesmo tempo o mais idolatrado. A Marcha das Margaridas é a maior mobilização de mulheres trabalhadoras do campo e da floresta, a qual integra a agenda permanente do movimento sindical de trabalhadores. A primeira Marcha das Margaridas foi no ano 2000 e já em 2019 houve a quarta Marcha. Esse nome homenageia Margarida Maria Alves, sindicalista paraibana, assassinada em 1983, aos 50 anos, ao mando de um fazendeiro. Com a luta das mulheres, elas conquistaram documentação e acesso à terra, educação, criação da Coordenadoria de Educação do Campo Mubeque, enfrentamento à violência, saúde... Se apresentando aí no palco, se aproximando, a banda de música, a banda marcial, o poeta Evaristo, a BAMAP, da cidade de Joca Claudino. Apreciando a apresentação da BAMAP, está aqui presente no palco, o prefeito constitucional de Joca Claudino, que está o Cifriano. A Cifriano, que está o Cifriano. Amém. 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 Essa é a banda marcial poeta Evaristo, cidade de Joca Claudino. Amém. Limitando-se a uma restrita parcela da população. E aí podemos apreciar o pilotão, os pioneiros da educação nova. Esse pilotão traz a representação dos mestres da educação. Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Cecília Meirelles. É o mestre gratuito, dever dos estados e dos municípios. Depois de muita luta, uma das grandes conquistas da educação é o ensino fundamental gratuito, estabelecido por lei através da Constituição, em 1988, e que determina a oferta dessas modalidades pelos estados e municípios. Temos aqui os estudantes com o fardamento da rede municipal de ensino de Uiraúna. Temos aqui os estudantes com o fardamento da rede municipal de ensino de Uiraúna. Se aproximando do palco, a banda marcial José de Alencar, a banaja da Fundação Educacional Lica Claudino. A banaja é apenas um dos inúmeros grupos que constituem a Fundação Educacional Lica Claudino, e que dão a ela o título de uma das maiores fundações que contribuem para a história do município de Uiraúna. E hoje uma data festiva não só para o Brasil, mas também para a banda marcial José de Alencar, que hoje completa os seus 15 anos. 15 anos de existência da banaja, que vem aí se constituindo como uma banda que traz e que irá levar para longe o nome de Uiraúna. O primeiro pilotão, os heróis da independência, a escola Benevenuto Mariano Bostra, e o processo da independência do Brasil não foi a batalha de um homem só, mas que houve todo o processo de contribuição de várias personalidades. O chefe da nação, Dom Preto I, abrigava-se a impulsão de sua esposa, Dona Maria Leopoldina, a princesa do Brasil, cuja influência política participou ativamente no processo de independência. O clamor de seus conselheiros, representado por José Bonifácio, e por fim, a Lei Áurea. Concluindo o tema com personagens bacanas, do viés abolicionista, destacamos o poeta dos escravos, Castro Alves, e também Zumbi dos Palmares, líder quilombola que lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil. Por fim, temos o jagunço, as eleições diretas. Na Constituição, as garantias de eleições diretas, igualdade de gênero, criminalização do racismo, além de direitos sociais, como educação e saúde, liberdade de expressão, direitos da criança e do adolescente, criação do SUS, proibição de tortura. E a Escola Benevenuto Mariana apresenta o Pelotão dos Presidentes. Podemos apreciar, se aproximando do palco, o Pelotão Mulheres na Política. As mulheres que fizeram história da política do município e do Brasil. Temos Maria Sulene Tanda Sarmento, Prefeita Leninha Romão, Prefeita Constitucional do município do Iraúna, conduzindo o Brasão. Junto com a Presidente da Câmara dos Vereadores, Amélia Fonseca, enfermeira, Presidente da Câmara do município do Iraúna, a ex-prefeita do município do Iraúna e a primeira prefeita do município, Gloria Gerrani, médica, psiquiatra. Três municípios únicos da história. Ela exige o esforço contínuo de ser conquistada e preservada em cada geração. Enfatizamos, portanto, neste ano de bicentenário da independência do Brasil, a nossa responsabilidade de assegurar a posteridade, a liberdade, a soberania e a integridade. Se aproximando do palco principal, a banda marcial Aurenei de Egídio de Moura, na cidade do Poço de José de Moura. Nossos agradecimentos à banda marcial Aurenei de Egídio de Moura, na cidade do Poço de Moura, por ter aceitado o convite, por ter vindo contribuir para esse momento tão rico e tão importante para a história do nosso município e para a história do Brasil. Aurenei de Egídio de Moura Aurenei de Egídio de Moura Aurenei de Egídio de Moura Amém. Amém. É com grande satisfação que apresentamos agora os pelotões da Escola Municipal de Ensino e Fundamental Lica Duarte. Amém. O ciclo da cana-de-açúcar é apresentado pela toma do pré-2, denominado pericultura do açúcar, o principal produto de exportação do Brasil. Parabenizamos a nossa pátria pelos 200 anos de independência, anos de lutas, histórias, amor e muita resistência e resiliência. Aplausos Se aproximamos da apresentação da banda marcial Maestro Cícero Ribeiro, que é uma banda do município, do serviço de convivência e fortalecimento de vivos. Aplausos 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 E essa é a banda marcial Maestro Cícero Ribeiro, do serviço de convivência e fortalecimento de vivos, do município de Uiraúna. Aplausos Coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vivos, Luzinete Magalhães, está aqui presente. Aplausos 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 Aplausos